Olá galera, professor Wagner, curso agora vai exercício de número 2 de eletrostática, beleza? Então você que assistiu a aula, viu o exercício 1, venha para o exercício 2 e vão aprender um pouco mais. Neste exercício que eu vou aumentar um pouco o zoom, porque a galera que vem no celular não vai conseguir ler comigo, agora eu acho que facilitou pelo menos um pouco para você, a gente tem o seguinte, com o experimento da gota de óleo realizado pelo físico Robert Andrew Millikan, que viveu entre 800 e 68 e 953, foi possível observar a quantização da carga elétrica e estabelecer numericamente um valor constante para a mesma. Sobre a carga elétrica e o fenômeno de eletrização de corpos, assinaram o que for correto. Isso aqui é para a gente verificar o nosso conhecimento sobre cargas elétricas, vamos ver. A carga elétrica é uma propriedade de natureza eletromagnética de certas partículas elementares? Pessoal, a primeira é verdadeira, né? As partículas elementares, como a carga elétrica, por exemplo, são elétrons, prótons, quarks, up ou down, certo? Por exemplo, entre outras, essas partículas elementares têm essas características, beleza? Então, a gente pode citar que a primeira está verdadeira. Então, vou sempre circular as verdadeiras aqui, beleza? 2. Um corpo só poderá tornar-se eletrizado negativamente se for um condutor? Gente, um corpo só poderá ser eletrizado se for um condutor? Isso é falso. Corpos não condutores de eletricidade podem ser eletrizados também, gente. Por exemplo, um balão de borracha, uma régua, um pente ou ainda um bastão de PVC, quando atritado, ele tem relação de cargas elétricas. O que ele precisa é que ele seja atritado ou entre em contato com outro corpo que tenha uma característica diferente da dele. Ou seja, um deles tem tendência a ganhar elétrons, o outro tem tendência a perder elétrons. A diferença é que nos corpos condutores de eletricidade, eu consigo transitar esse elétron com maior facilidade de um ponto para o outro. No caso do material isolante, mesmo atritando, eu consigo retirar elétrons da superfície e manter ele eletrizado, certo? Então, essa é falsa. Então, a gente vai deixar aqui, ó. Vou pintar de vermelhinho aqui, porque é falsa essa daqui. Beleza? Próxima, galera. A próxima diz que quando atrita-se um bastão de vidro com pano de lã inicialmente neutro, ambos poderão ficar eletrizados. A carga adquirida por cada um será igual em módulo. Isso é verdade, né? Porque no processo de atrito, um vai ficar com carga positiva, o outro vai ficar com carga negativa. A quantidade de carga que um perder é exatamente a carga que o outro ganha. Beleza? E a última pergunta diz que qualquer excesso de carga de um corpo é um múltiplo inteiro da carga elétrica elementar. Sim, galera. Existe até uma equação, né? A quantidade de carga de um corpo é o número de portadores de carga que ela tem vezes a carga elementar. É assim que a gente consegue definir e verificar e quantizar a carga de qualquer corpo eletrizado. Então, essa aqui também está correta. Beleza? Então, a gente tinha o número 1, a gente tinha o número 4 e a gente tinha o número 8. Esse exercício dá 13 como resposta correta. Beleza, galera? Então, aí só um pouquinho mais de processos de eletrização para você compreender aí. Beleza? Esse exercício é de vestibular de 2016, final de 2016, né? Em dezembro. Então, é interessante porque você sabe que é um assunto que tem caído nas provas, então é bom ficar esperto. Um grande abraço e até o próximo exercício.